O que é demais? Só Deus sabe a falta Sinto o seu humor mais No sufoco De me entregar naquele dia A outra mulher Disseram que eu queria O que é demais? 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 Porém você não percebeu, não Quando você partiu, deixou em mim Com a tristeza que não tem mais fim Atenção, posto de cobrança de pedágio à frente Exatamente, vamos apagar a pedágio Deixou meu coração sangrando Você parece um ladrão Que vai os corações roubando Que vai matando as ilusões Atenção, posto de cobrança de pedágio à frente Siga 262 km pela Rodovia Fernandias Já morreu O amor bateu e se soporta Porém você não percebeu Atenção, posto de cobrança de pedágio à frente Posto de cobrança de pedágio Tá dormindo, tá tudo? Não Parece que Maria é gordura Bota a pedágio daí daqui Oi? Não Aqui é a regional do Rossi Até de debaixo Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado Atenção, posto de cobrança de pedágio à frente Atenção, posto de cobrança de pedágio à frente O que será? André Fala Paulo André Por favor Ei É ruim Estou aqui no pedágio de Mairipurã Fernão Dias Aí você pega amanhã Está com a Joanita, tá? Oi Oi? Não, é que a Patrícia A Patrícia não foi buscar Aí já estava tarde Para mandar a Nicinha lá, tá entendo, né? Aí eu peguei e deixei com a Joanita Lá lá está a Maurícia Oi? Isso aí Isso aí acho que eram dez e quase são senhores, André Aham Oi? Já ficou umas coisas na geladeira lá, pai Ficou macarrão da hora, ficou frango, tá tudo na geladeira lá, ué? Depois manda a Patrícia pegar Aham Não vai estragar Aham Tá boa Vai fazer uns dias, né? Começou agora a viagem Oi? Oi? Eu dormi acho que umas três horas só Três horas e meia Oi? Não, não sei essa idade A gente tem esse negócio comigo não Eu dormo É, o trechinho subiu de serra É... Eu peguei o trechinho subiu de serra O carro tá pesado que só a porra, oi? Tá pesado Ah, foi tanta burjinganga Depois... É tanta burjinganga, cara Não Não Rapaz, os cara aqui não tá nem pro barulho Os cara tá com a faro alto, mano Que se foda Eu tomo faro alto também É por causa do Xenon Aí ele dá faro alto Eu tomo faro alto É por causa do Xenon É... É por causa do Xenon Aí ele fica dando faro alto Eu tomo faro alto também A gente vai ficar tudo puto da vida Que eu tenho um Xenon mais de faro alto pra eles Eu tenho um Xenon mais de faro alto pra eles Eu vou tirarmos Eu não sei da forma Eu vou tirarmos Eu não sei da forma Eu vou tirarmos Eu vou tirarmos A CIDADE NO BRASIL